E aí pessoal, o que vocês estão fazendo de bom por aí? Olha que bonito que tá essa parreira, olha o nosso avô, vou pegar esse negocinho aqui ó, esse pedacinho aqui ó, vou fazer um negócio, se eu passar pela frente dele, às vezes ele vê a sombra, e aí ele acorda. Mas eu punha dentro do ouvido, pra fazer cosminha nele, e agora sim ó, quer ver? Eu tava pensando aqui, sabe? Tava pensando aqui. Pode falar. Tava pensando aqui, sabe? A netinha da dona Regina, ela vai ficar muito feliz hein? Vai ficar feliz né? Vai, não vai? Vai. Olha avô, como a vida é. Fizemos o que nós pudemos fazer né Caio? É. E deu tudo certinho como a gente queria, tudo certo, sem um problema de nada. Então quer dizer que agora a única esperança agora é eles avisar quando que vai entregar. Que eles vão firmar tudo que é negócio né? Fica isso aí? Isso. Então, antes disso aí a gente tem que saber e avisar a dona Regina. Tá bom. A gente vai avisar ela, ó, ela já ganhou a bicicleta já faz mais de dez dias. Então, ela está esperando porque eles têm os compromissos deles da loja e vai entregar naquele dia tudo direitinho, tudo em nós. E a senhora não vai falar pra ela. E agora a gente não sabe né? Vocês vão querer entregar no sábado, na segunda, não sabe. Então, eu já resolvi tudo isso. Ah, já? Já. Tudo resolvidinho. Provavelmente vai ser na segunda-feira. Vai ser na segunda? Isso, segunda-feira, nove horas da manhã. Nove horas da manhã? Quando a loja abrir, nove horas. Isso, certo. Então, você já foi avisar a dona Irene? Não, eu vou conversar tudo certinho. Conversar o quê? Eu vou avisar todo mundo. Todo mundo quem? Quem que está participando? Não, mas todo mundo quem, cara? Nós não podemos pegar e fazer um troço desse lá na loja do homem. Fazer o quê lá na loja? Convidar as pessoas pra ir lá? Pode. Não, não, não. Por que não? Não pode, Caio. Mas não pode fazer isso aí. A gente vai entregar o presente aonde, então? Lá na loja. Lá na loja. Então... Então, eu preciso avisar o pessoal. Vou avisar que pessoal? Quem é esse pessoal? Que está participando. E quem está participando? Eu, você, a dona Regina, a netinha dela, a loja. A dona Elza. A dona Elza. É, essas pessoas, é, pra quiser, né? É. Mas não vai querer ir em doar de gente lá, não. É. Se bem que você me deu uma boa ideia. Do quê? De eu chamar o pessoal pra participar com a gente. Eu dei uma boa ideia? Deu. Pra não participar? Não. Pra chamar as pessoas pra participar. As pessoas que estão participando, tudo bem. Mas não é um caminhão de gente. É. Mas você me deu uma boa ideia. Hã? Mas você me deu uma boa ideia. Do quê? De chamar o pessoal pra participar. Isso aí a ideia foi sua, não minha. Não. Foi você que falou agora. Então, mas tem que ver quem que vai, né? Isso que eu tô te perguntando, que você tem que pegar depois que eles avisaram lá, que é aí que vai confirmar. É. Aí que vai confirmar com eles, com essas pessoas. Viu? Mas já deu tudo certo. Hã? Já deu tudo certo. Deus abençoe. Amém. É. Vamos almoçar. Vamos. Vamos almoçar. Tá na hora já. Tem um negócio gostoso lá pra você, hein? Ó. Eu fiz uma carne moída gostosa pra você. Vai comer só milho, só? É o véio do milho. 院óus. É... É... Quem já não dá água, não me Gateway. É o bêncà. Nossa!